No começo dos anos 2000, o grupo Molecada fez sucesso com o cover infantil do grupo Elchan. Juliana Lee, Kleber, o Jacarezinho e Tatiana Ruiz faziam shows e participavam de eventos por todo o Brasil. Até lançaram um CD que estourou com a música. Foi de brincadeira, chegando a vender 400 mil cópias e ganhando 3 discos de ouro. Mas, após tantos anos, como será que eles estão? É o que vamos te mostrar no vídeo de hoje. Confira! Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho também. O Jacarezinho, como era conhecido o garoto Kleber Ramos, está hoje com 26 anos. E se tornou ator, cursou a Faculdade Paulista de Artes e atua em peças de teatro. E já participou da novela Sangue Bom. Juliana, a loirinha do Molecada, está hoje com 25 anos. É cantora e modelo. Já fez campanhas de roupas, calçados e acessórios. Também lançou dois álbuns solos. Além de ter um canal no YouTube e ser bacharel em administração. Já a Tatiana Ruiz, a morena do grupo, mudou totalmente de rumo. Ela foi a única que não quis seguir carreira artística. Aos 25 anos, mora em Curitiba e trabalha como estagiária em um escritório de advocacia em sua cidade. E aí, gostou de rever eles? Comenta aqui também quais os filmes, séries ou até mesmo personagens que você gostaria de ver o antes e o depois aqui no canal. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho